No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bastante importante, pouco polêmico e que muita gente acaba ignorando É um assunto galera que infelizmente todas as vezes que eu já abordei aqui no canal nunca gerou tanto interesse pelo público O que eu acho uma pena porque a gente deve sim se preocupar com esse assunto Infelizmente é a nossa realidade galera, não dá para fugir disso A gente precisa se preocupar com a questão de um seguro para a bicicleta Não importa se é uma bicicleta mais simples ou uma bicicleta mais top O seguro hoje em dia já não se trata mais de um luxo ou de simplesmente dizer que eu tenho Não, e sim de uma necessidade em alguns casos até extremo Então hoje nós vamos conversar a respeito disso, seguro para a bike, bora conferir tudo isso no vídeo de hoje Olá pessoal, sou o Moisés Nairão e seja bem vindo ao canal Minha Bike Lifestyle Eu não sei como é que está aí na região onde você mora, aqui na nossa região ela já está complicada já faz um tempinho Mas eu sei que tem várias outras regiões aqui no Brasil que a situação é ainda pior Hoje você não consegue mais ter aquela segurança em andar tranquilamente Olha, hoje eu estou aqui de manhã cedo aqui, está legal, está bacana, estou andando sozinho, está tranquilo Mas tem lugares aí que você não pode fazer isso que eu estou fazendo agora aqui Sair para dar um rolê com a sua bike sozinho, às vezes até acompanhado porque o risco de você perder a sua bicicleta é grande Tem inscritos aqui no canal que já falaram para mim vários relatos galera, por exemplo Teve um inscrito que falou para mim, ele é de São Paulo e ele disse que cara lá, pedalar sozinho é pedir para ser roubado E se for acompanhado, depende do lugar e do horário também Teve um inscrito também que me disse até isso, me chamou muita atenção Que ele disse que tem tipo um esquema lá que é como se o pessoal estivesse encomendando o pessoal Os malfeitores, os sem vergonha, os safados estivessem encomendando as bikes E aí os caras vão por encomenda mesmo, é essa aqui que nós queremos É uma realidade triste galera, mas que infelizmente está acontecendo É a nossa segurança, não sei, tem lugares que é pior, alguns que são menos Mas todos tem esse tipo de situação Mudei um pouquinho o cenário porque onde eu estava galera, estava difícil de eu continuar falando com vocês ali Em função de muitos carros que passavam, o ambiente era massa, mas tinha uma rodovia ali que estava complicando Voltando aqui, continuando o assunto Então eu precisei falar desse tema aqui mais uma vez no canal Por tudo isso que está acontecendo galera E realmente é algo que deixa a gente um pouco até revoltado Porque cara, como assim que eu não posso ter a liberdade de fazer o meu pedal tranquilo Seja lá com a bicicleta que eu tiver Isso é um direito nosso Mas infelizmente a gente não consegue viver essa realidade como a gente realmente quer E aí a gente precisa recorrer a certos recursos Que é por exemplo o seguro de bike Não estou fazendo esse vídeo para fazer propaganda do seguro Mas para te alertar que isso é uma coisa que vale a pena você ter hoje em dia Seguro na bicicleta é importante, vale a pena Ah, mas a minha bicicleta é bem baratinha, não vale a pena Será que não? É barata, mas é aquilo que você conseguiu pagar Então dentro das suas condições, sua bicicleta vale muito para você Se você perder ela hoje, você tem condições de comprar outra em seguida Você vai conseguir ficar sem bicicleta? Pensa aí, vai ou não? Provavelmente não Você vai ficar muito frustrado Agora se você tem um seguro Você tem ali a sensação de que tem uma segunda bicicleta Em caso de um eventual problema como esse Hoje a opção tem e eu acho que é extremamente importante É um valorzinho a mais que você paga Por falar em valor, esse é um dos motivos que muita gente acaba deixando de fazer um seguro Claro, primeiramente porque às vezes não acha que isso realmente é um risco tão grande Porque dependendo de onde você mora, talvez você não ache que isso é importante Mas um dos principais motivos normalmente é isso aqui A galera pensa assim Vou pagar mais isso, já custei a comprar essa bike, agora tem mais esse valor Esse é mais um motivo para você comprar Você já costuma comprar a bike Você vai perder a bike e aí vai ficar sem Sabe, às vezes você está pagando a bicicleta ainda Não pode acontecer, galera Então eu acho que hoje você precisa botar aí no seu orçamento um seguro Ou então você precisa comprar uma bicicleta que já venha com seguro também Que é uma das facilidades hoje que algumas marcas já estão ofertando Como por exemplo a Odd, galera E pelo que eu sei hoje a Odd é uma das únicas marcas que oferece seguro gratuito Em todas as suas bicicletas Bacana, né? Eu não sei se tem outras marcas, se tiverem Vocês podem colocar para mim nos comentários Até para a gente saber também Mas a Odd eu tenho certeza que oferece seguro gratuito Eles começaram por um tempo em alguns modelos E hoje em dia todos os modelos já tem seguro gratuito E para minha grata surpresa Ontem eu fui fazer a ativação aqui do meu seguro E eu descobri que não é mais seguro por um ano E sim 14 meses Olha só, galera Isso é um diferencial a mais Então você tem um seguro não por 12 meses Como era até 2022 Agora, a partir de 2023 Qualquer bike que você comprar na linha da Odd Já tem 14 meses E esse seguro da Odd funciona contra roubo e furto qualificado Que na minha opinião é o que você mais precisa se preocupar Para vocês terem uma ideia, galera, por exemplo Eu tenho a minha Impulse Trail, que é a e-bike Que é uma bicicleta que o valor dela é basicamente o mesmo que essa Custa até um pouco mais, inclusive Está acima aí dos 30k Já falei para vocês aqui no canal E eu precisei fazer um seguro nela, galera Não tem como eu andar com uma bicicleta daquela sem seguro E para vocês terem uma ideia Não é um seguro que realmente não sai muito barato Ele saiu em torno de uns 2 mil reais por ano Naquela bicicleta Porque ainda a seguradora que eu dei uma olhada lá O pessoal é parceiro Deu um baita desconto para mim, galera Mas normalmente sai até um pouco mais Um seguro aí na faixa dos 30 mil Vai custar mais de 2 mil por ano Mais de 2 mil, galera Tranquilamente, até um pouco mais Eu já fiz cotações por aí E a Odd Catura Pro, galera Já está com esse seguro garantido por 14 meses E não é porque é uma bicicleta mais cara Uma bicicleta mais top de linha Não Porque a bicicleta mais simples da Odd Também vai já estar com esse seguro disponível O que a gente precisa fazer é ativar Tem muita gente que compra a bicicleta Olha, várias pessoas que eu já conversei Compraram a bicicleta e nem se ligaram que tinha o seguro Algumas disseram Ah, nem fui atrás Eu acho que não é uma coisa que nem funciona Como não funciona, cara? Por favor Funciona sim Você compra a bicicleta E vai simplesmente deixar de lado Uma coisa que você tem direito Olha só Como eu disse Deve custar acima de 2 mil reais Um seguro para essa bicicleta Eu não vou ativar Só que falta Se é gratuito ainda É um benefício Que o fabricante está me dando Então eu vou ativar Para você que tem dúvida De como que faz Eu já fiz um vídeo Completo aqui no canal Estou deixando esse vídeo No card e na descrição Nesse vídeo É um passo a passo Para você ativar O seu seguro da Odd Você faz isso em poucos cliques Qualquer bicicleta da Odd Que você comprou Se você não sabe como fazer É só você seguir esse vídeo E ali tem um passo a passo Para você aprender a fazer isso Então galera Para finalizar o nosso tema de hoje O mais importante É que você se atente a isso Eu sei que é triste Eu sei que ninguém gosta Realmente de ter essa sensação Dessa insegurança Mas infelizmente A gente está passando por isso E o seguro É algo que te dá Um pouquinho mais de segurança Porque se você tiver hoje Passar por uma situação De ser assaltado De ser abordado No meio da rua No meio do seu pedal O que você faz? Mas o fato é que Se você sabe Que pelo menos a bicicleta Está segura Você não vai ali Colocar a sua vida em risco Porque muitas vezes A nossa reação Acaba Não Cara, é até engraçado Eu falar isso Como assim Eu reagir E o culpado foi eu Eu sei que não é Eu sei que não é Eu sei que se a gente reage É por instinto E a gente está no nosso direito Mas infelizmente Não adianta a gente estar No nosso direito E às vezes é Levar um tiro Ou correr o risco De se machucar De uma forma mais séria E se você tem a bike segurada Pelo menos Você vai poder Ficar mais tranquilo Naquele momento Não reage E aí você fica mais tranquilo Tá? Então deixo a dica Hoje aqui para você Não importa a bicicleta Que você tenha Dá uma olhada aí Para você fazer um seguro Se você está pensando Em comprar uma bike E as bicicletas da WOD Já estão aí Na sua lista De possível compra Então você sabe Que você já vai ter Esse benefício Isso é maravilhoso E se você já Comprou uma bike da WOD E ainda não ativou o seguro Está perdendo tempo Está bobeando Vai lá ativar esse seguro Que é muito importante Beleza galera? Bom O vídeo de hoje era isso Espero que ele tenha Te ajudado bastante Mas eu conto com a sua Opinião aqui nos comentários O que você acha disso? Fala para mim Qual é a realidade Da sua cidade Fala para mim Qual é a realidade Da onde você mora Como é que funciona aí? Está precisando fazer o seguro Ou aí é de boa? Tranquilo Diz aí que eu quero muito saber Tá bom? Compartilha esse vídeo Para mais pessoas A gente precisa espalhar Essa mensagem Para muita gente Então ajuda galera Geralmente esse conteúdo Não tem muita visualização Galera não se interessa Por esse assunto Mas é um erro Precisamos nos interessar Por isso também Fechado? Eu vou ficando por aqui Valeu Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau